Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, patroa, o mini e o espitão, né? Já no início do vídeo, pega aí. A patroa vai começar pela Ferrari, então. E a dica, galera, nossa, o espitão, frankly, patroa, é PSN Games BH. O link tá na descrição. Meu parceiro Pablo lá na PSN Games. Jogos de Play 3, Play 4 e Xbox One e mini digital. Muito mais barato. E o site? 100% seguro. É seguro mesmo? Tu compra lá e te manda os dados pra tu baixar no videogame? Claro, eu e tu a gente compra lá. Já comprei lá. Muitas vezes, galera. Então, fica ligado, economiza tua grana. Confere aí. A patroa já tá indo na loção dos customs lá da beira. Já tava marcadinho no GPS. Dobra a direita, patroa. Primeira direita, primeira esquerda. Tá com o GPS marcado, galera. Só que a câmera, a gente posicionou ela pegando um pedaço do GPS. Do GTA aí. Então, eu tô ajudando a patroa no caminho. Tu tá me trolando com essa camerazinha. É, quer dizer que era o melhor ângulo de câmera, patroa. Porque aí tá bem. É porque me pega melhor aqui da esquerda. Eu sou muito mais bonito aqui pela esquerda. Sabia, patroa? Também ajudou. Porque do lado de cá a barba tá toda ruim. Hã? Dobra a direita. E ali dobra a esquerda. Eu tive que trovar, patroa, um monte. Eu ia fazer... Chegaram a falar, faz com a câmera escondida, speech. Não. Como é que eu vou fazer com a câmera escondida, né, patroa? Depois eu ia ver o vídeo, né? Ela ia ver o vídeo. Vocês acham o quê? Nossa, eu ia apanhar muito feio, cara. Não ia ser legal. Mas, patroa, com o Facecam, espero que vocês estejam curtindo aí. Acho que eu não bati, né? Não, não bateu em nada mesmo. Nossa, vai chover. Vai chover. Não, chovei. Vai estragar o clima. Grote Carbonizar Esportivos. E hoje eu não estou de mão abanando. Eu estou no notebook aqui, controlando o áudio da patroa, controlando o Spitcorp, os joinhas, e fazendo a matemática aqui de quantos joinhas mais eu preciso para alcançar a patroa, meu. Olha o cara também comando uns 150 reais. É, a patroa ficou me cutucando assim, ó. Dá um jeito nesse homem. Eu não. Dá tudo um jeito nele. Quantos itens de tunagem que eu não vi, patroa? Volta. 15, 15. 15 itens de tunagem. Vamos lá, então. Vamos que vamos. Blindagem. 100%. 100%. Freios. No máximo, no máximo. Se tiver um pouco mais, pode pôr. Se tiver um travesseiro, vou botar esmeralda na direção. É, um airbag triplo. Airbag triplo. Esse é o nível... Posses de borracha. Esse é o nível 4. Esse é o nível 4. Na máxima. Coloca. Já chegou na máxima a velocidade. Dá uma acelerada para a galera ouvir o barulho do motor. Quer ver o foguinho? Quer? Tem fogo já? A patroa gosta de fazer um churrasquinho no escapamento também. Ai, que horror. Churrasquinho na laje. Olha lá. Escapamento original, escapamento com duas saídas. Vou pôr duas saídas. Duas saídas. Bacana, fica mais esportiva. Vê que ela tem uns difusores de ar, patroa. É, isso é o que eu estou falando. Para dar estabilidade nela, manter ela mais no chão. E ela fica mais... Estoura mais rápida, porque o ar passa de uma maneira mais interessante por baixo do assoalho dela. A patroa vai colocá-la com o Karatia. Não adianta tu falar para mim, tu tem que falar para eles ouvir também. Eles estão ouvindo. Ah, a galera está ouvindo. Galera, será que a galera está ouvindo? Por quê? Ah! De tanto grito que a patroa deu. Você mandou o aparelho, eles estão ouvindo. Eu mandei o aparelho xinguilingue para a galera. Ah, salafrara. A patroa já ensurdeceu muita gente nessa vida de meu Deus. faróis de xenon. Faróis de xenon. Coloca lá. Placa, eu vou deixar essa. Eu não vou pôr speedcorp hoje. Cadê minha escova, patroa? Hã? Escova de cabelo. Para quê? Escovar minha barba. Vai pentear meu cabelo? Não, vai pentear minha barba. Vou deixar essa placa original. Hashtag speedfazabarba, por favor. Tá bom, vou botar essa coisa aí. Se esse vídeo tiver 2 mil joinhas, galera, eu vou deixar a patroa fazer minha barba. Eu vou fazer um vídeo com a patroa fazendo a minha barba. Mas tem que ter 2 mil joinhas. Sério? Vai. Mas não tira toda. Não, tira toda. Pode fazer bem baixinha. Tá. 2 mil joinhas. Vamos lá, vamos lá. Me ajude, me ajude. Patroa, não tá comendo mais de barbudão. Droga, eu achei que ela tava gostando. Danada. Pior que eu não posso bater nela que tem câmera, meu. Ih, teus inscritos vão todos se revoltar contigo. Vem cá pra paz, vem cá pra paz, né, patroa? A gente se dá bem. A gente se dá super bem. Metálico. Hã? Eu vou fazer... Metálico? Olha... Pra fazer metálico, não vai fazer fosco hoje. Graças a Deus, eu não aguentava mais tempo pra fazer fosco. Parem, porque eu coloquei uma cor. Escolhe a cor que tu quiser. Azul, tu não fez nenhum. Ah, bonito esse azul, ó. A patroa é gremista. Bonito esse azul, não gostou? Eu sou tanto dica. Gostou? Adorei. Xê, legal. Azul náutico. Eu acho que eu nunca fiz azul náutico. Perolado. Pode perolar ele, puxar mais pro escuro. Pode puxar mais pro claro. Ó, gostei desse aí, ó. Marrom musgo. Combina com a parte do interior do carro. É, madeira clara, gostei. Marrom branqueado. Ai, que lindo. Sim, porque daí ficou azul bem clarinho. Ai, gostei desse. Creme. Deu vontade de comer sorvete. Tá azul com creme. Spoiler. Alto. Tu vai botar spoiler alto? Eu vou. Pra combinar com o meu capô. Que? Tá dodói, tá ligado? Não tô. Tá dodói. A vadrói nunca coloca. Um que ela nunca coloca capô de carbono. Outro que ela nunca coloca spoiler. Tá bom. Ai, mas é que esse carro é esportivão, né, meu? Tá bonito, é bonito, patrô. O mais bonito do teu carro até agora foi a placa. Speed Corp. Eu achei. Eu vou trocar essa placa. Não vou mais usar essa placa. Não vai trocar. Eu vou sim. Como? Sei lá, vou dar um jeito. Vai ter que criar um novo Social Cub. Vai ter que comprar um videogame novo. Patrô, investindo no canal só pra botar a placa. Patrô, a corp. Isso aqui a gente pode fazer? Que? Tu pode me pagar com o Play Teres. Você quer receber um Playstation 3 de pagamento? Esse vídeo com a minha imagem vai custar muito mais caro. Bom, cruzado, eu conto com a ajuda de vocês. Cada um dá um real aí, porque tá ferrado. Não vai ter mais patrô tunando, né? Terminou a série. Terminou a série aqui. E Speedman Univaca, como vocês sabem. Vou cortar aqui, vou dar um pause. Tá, e tu perdeu dois itens da minha tunagem. Perdi dois itens. Suspensão e transmissão. O nosso bate-papo é muito louco, né, patrô? Ó, eu vou colocar turbo. Galera, aí, patrô. Quando a gente começa a trovar fiado. É jeito aqui no sul que a gente fala. Quando a gente começa a conversar, né? Vai longe. Eu vou colocar turbo só pra gastar teu dinheiro, tá? Tá. Turbo. Que não adianta mais nada. Beleza. Tá no máximo, do máximo já. Rodas. Tipo. Essa roda se chama Hyfer. Essa roda original. Por de luxo. Ali, ó, Hyfer, viu? Eu acho bonita essa roda original. Ah, onde é que tá? Hyfer? Não, ela já tava. Escolhe as outras. Dash. Eu quero uma de carbono. Patrô, vou botar roda de carbono. Essa aqui, ó. Não, essa eu já usei várias vezes. Várias vezes. Oi. Várias vezes. Vários carros da minha garagem. Vou pôr... Essa aqui, ó. Carbon solar. Carbon solar? Cor. O cor da roda, na verdade, deve mudar só... Muda o entorno dela, patrô. Ah, é mesmo? Preto carbono. Tudo preto carbono. Pneus. Hum... Pneus personalizados. Não gostei desse vermelho. Só prova de balas. Também seria demais, né, galera? Capô de carbono. Aerofo de carbono e ela colocar a roda... O pneu personalizado não ia dar. Tá, coloquei pneu prova de balas. Não trocou a cor da fumaça, né? Não. Outra coisa que ela não gosta é isso. Janelas. Fumei escuro. Mas meu carro não tem vidro. Tem vidro, patrô. Sabe por quê? Onde é que tá? Porque depois que eu sair eu vou te ensinar a fechar a capota. Ah, tá. Ah, ah, ah. Oh, apagou nossa luz aqui. Nasceu uma luz auxiliar. Oh, problemas técnicos da filmagem. Deu? Acendeu de novo. Não tem meu Tani. Será que tem fantasma aí no cantinho, patrô do quarto? Ai, para. Uh, eu não vou mais ali. Nem eu. Me deu medo. Me deu medo. Aperta pra direita. Fica apertando pra direita. Não, pera aí. Deixa eu ver. Não, sol. Aí, ó. Viu? Estranho, né? Não tinha dado de primeira. A patrô teve que apertar duas vezes. Aí. Dá um giro. Dá um giro. Dá um giro de câmera que a galera adora. Bonita no meu carro. Buzinadinha. Abre a capotinha de novo. Não é que abre o mesmo lugar? Direita. Isso. Fica apertando. Yeah. Dá uma acelerada então, patrô. Borrachão, borrachão. Borrachão. Hi-ha. Ai. Ui. Tá pedindo um monte. Não vai arrumar. Não vai arrumar. Pra esse aqui, pra esse aqui, pra esse aqui. Deixa eu, deixa eu, vou largar a patrô, galera. Numa, numa estrada aqui. Uma estrada. Tipo, 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 aeroporto. Mas no aeroporto tu já fez um monte. É. A beira da praia até agora, tu não foi? Tinha que dar caminhonete. Não quer dar uma acelerada na beira? Tem muitas pessoas lá, na beira. É, não tem muitos. Vamos até a beira, galera. Pra levar a patrô ali. Vamos a La Plagia. O espitão no comando agora. Aperta o instinto. O piloto sumiu. Colocou teu biquíni? Como assim, patrô? Pra ir na praia? Não, não espalha com a galera. Eu não uso biquíni, gurizada. Tá maluco? Sungão branco? Também não. Puxa. Olha aí, menino! Ufa, véi! Ah, rapaz. Segura, peão. Que tal sou eu, hein? Não era? A câmera trota, pitapou o GPS. Ah! Nossa, véi! Não, é comoção, patrô. Quanto tempo fazia que eu não trazia GTA com face? Que, meu? Eu não tô vendo pra onde tem que drobar. Cheguei a me enrolar nas palavras, véi. Nossa, patrôinha! Sentiu como é que é o death drive com profissionais? Viu como o feitiço virou contra o feitiço? Uuuuuh! Tu acha que a tua Ferrari ficou boa, patrô? Eu acho. Era aí que é pra eu ir? Agora tu faz o death drive tranquilo. Ué. Patrô, tu Nando, e speed testando v2. Gostou? Acabei de mudar o nome do vídeo. Nossa, as pessoas já começaram a gritar. As pessoas viram o controle, porque eu dei o controle pra patrô? Uuuuuh! Eu tô desculpando! Eu tô desculpando! Tu viu o cara voar reto? O cara foi ejetado. Sabe quando o cara é jeta do caça? Deixou, pum! Deixa as pessoas em paz, patrô, por favor. Adorei essa praia. Quando eu entreguei o controle pra ela, um cara ali gritou e falou, Jesus, corre! Eu vi que o cara gritou. Olha, tem um buguinho. Aí tem a... A Sand King, aquela que eu peguei pra tutunar. Ih, rato! Tu passou por trás de uma mulher ali. Opa, Iemanja! Sai pra lá! Não, eu ia só... Só uma pocinha aí. Nem te preocupa. Pode continuar pra lá, passar por baixo da plataforma. Ah, dá! Do pier, né? Isso. Reto aqui? Eu falo plataforma, galera, porque eu tô acostumado aqui com o Rio Grande do Sul que a gente tem a plataforma de pesca e parece a plataforma, mas na verdade é o... É o pier, né? Eu vou voltar. É o parque! Volta, volta! É bom que eu posso matar tudo. Não, não mata as pessoas. Não mata que o bomba vai chegar nos dois mil likes. Não vai fazer a barba... Claro que vou, eles querem que tu tire essa barba. Droga! Eu vou ser. Vou chegar no fim do vídeo e não vou pedir like. Não vai. Como é que eu dou um cavalinho de pau mesmo? Um X. Ih-ha! Matou a mulher! Para! Levantou! Ui, co... Na hora! Cusina pro bugum dela. Dá uma cozinadinha pras gurias. Ah! Patrô, ciumenta! Para de ser teu ciumenta. Chito, nenhum espitão te aguenta. Ih-ha! Acho que foi legal o test drive já, patrô. Sim, tinha feito. Vamos pegar o Vapid? Ah, não consigo ir reto. É muita potência, patrô. Eu achei que tu tava fazendo de propósito. Não! Eu achei que a patrô tava fazendo... Não! Eu achei que ela tava fazendo de propósito. Ah, é muita potência. Tá, acelera aos pouquinhos. Acelera. Isso, quando ele é linhato. Boa, patrô. Até buzinar, buzinei. Imagina que é a situação da pessoa, tá tomando banho de sol. Tá ali, passou um cenoura e bronze. Quando veio uma Ferrari buzinando. Lá, cucaracha e te mata, velho. E uma guria louca no volante. É. E sou eu. Uma guria louca barbuda. Ô! Coitada dela. Vai ali ajudar. Será que sobrou alguma coisa? Não. Matou a mulher. Ficou com o pezinho pra cima. Ô, tudo bem? Pode tomar banho de sol de costas. Tá bom. É pra usar a bunda. É pra... É pra... É pra... É pra... Patrão falando, falando, falando palavras no Speed Corp. Patrão, sabe que aqui no Speed Corp não aceitamos palavrões. Não tem problema. Patrão pode. Opa! Bezada. Feito então o turning da Ferrari, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar passar a noite. E quando tiver amanhecendo, nós vamos lá pra garagem da Grove Street. Pegar o Bullets, né? Ou o Ford GT40. E tunar. E acho que a noite vai ser longa com a polícia transitir, patrão. Puxa! Não, 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 não. Então, vou dar o corte aqui. Já voltamos com o Ford. Faça o dedinho assim do corte, patrão. Cort. Cort. Estamos de volta, galera. Pegamos o VAP de Bullets. E quem mais a gente pegou, patrão? O Shoppe. O Shoppe, gurizada. A patroa fez questão de trazer o Shoppe pra levar junto no turning do Ford GT aí, ou do VAP de Bullets. É que ele é meu guarda-costas. Se o homem quiser me cobrar, sem eu bater o carro, o Shoppe vai me morder. A patroa vai levar o Shoppe, então, caso o ladrãozinho queira fazer o que ele faz sempre, que é roubar a patroa. Tá, vai lá. Vamos lá, Shoppe. Me cuida. Chama o Shoppe de Shoppe. Esse gordo. Entra aí, Shoppe. Olha o tamanho da criança. Não vai fazer coisas no meu banco. Por favor. Não vai fazer coisa no banco. Isso, patroa. Sai aí. Não quer fazer um pré-test drive? Dá uma voltinha nele. É aqui que eu tenho que dobrar? Dobra aí, esquerda. Você já tem que dobrar ali. A Los Santos chega logo ali. Faz uma volta na quadra. Aqui. Passa. Não. Não quer fazer o test drive? Pré-test drive? Não, depois nós vamos lá para o parque eólico para a patroa acelerar. Não, tem que morrer mesmo depois. Não, que morrer. Não vai morrer. Você ia morrer hoje. Não, deixa as mods para mim no meu stunning. Eu só tenho morrido no meu stunning. Ah, não acredito. Vap de bullets. Super. Cadê o Shoppe? Aê, latindo para o ladrãozinho. Eu nunca trouxe o Shoppe para a stunning, galera. Nunca, nunca, nunca. Olha só. Shoppe. 100 dólares. Boa dinheiro, Shoppe. Abre a porta e desce. 11 itens de stunnagem. Ah, adoro esse cachorro. Galera, o pai da patroa, o meu sogro, né, obviamente, ele tem uma fêmea, Rottweiler, que é igual o Shoppe, é show de bola. Tem as fotos com ela, né? Tem. Tem foto tua com ela. Tem foto minha com ela, galera. Se eu achar aí, eu vou colocar no canto do vídeo. Eu vou colocar um link na descrição para vocês verem a foto. Olha, ele está inquieto, coitado. Vamos logo. 100% de proteção. É uma cadela. É bugra o nome dela, mas é a cara do Shoppe, meu. Muito bonita. E bem mansa. Com o pai dela perto, né, galera? Sem o pai dela perto, eu não gostaria muito de ver a bugra na madruga. Pular aquele muro lá e dar de cara com o cachorrão preto desse aí, meu. Tá, vamos parar de papo. Tô no máximo. Já chegou no máximo, só no motor. Só dois carrões que eu te dei hoje, hein? Só hoje tu foi bom comigo, hein? Só hoje. Só hoje que eu fui bom com ela. Vou pôr essa hoje. Ó, a buzininha musical das novas. Parece um tango. Um tango. Olha, parece um símbolo de dinheiro dentro do meu. Do lado... É mesmo, na esquerda parece um cifrão. É. Mas na direita é o contrário. Sim. Farol de Xenon. Placa. Vai colocar Speed Corp. Tem que pôr nessa placa. Ah, coloca, que eu sei que tu gosta. O que eu tô fazendo? Tá bom. Eu sei que tu gosta. Ó, tem duas cores. Principal e secundária. Cor principal e cor secundária. A faixa e a cor secundária, patroa. Com certeza. Perolado não. Tem que escolher a cor primeiro. Desculpe. Vai ser metálico perolado? Ou fosco perolado? O outro foi pras metálicas? Rosa clarinho. Vai colocar um rosinha, né? Ah, ela não ia se aguentar. Não tinha como ela fazer um tunando vezes dois e um. Tem um rosa, né, meu? Ou roxo. Mas é bonito, rosa. Ah, esse rosinha aqui é muito lindo. Coitado do Shopping do Franklin, um carro rosa. É. Olha o Shopping, Shopping. Rosa, não. Me tira aqui, me tira daqui. Pelo amor da santa, rosa, não. Tá mexendo a pérola? Aham. Pérola. Esse é legal, ó. Laranja. Ouro. Fica bacana mesmo. Ouro, né? Pode ser. Pôr o ouro. Agora... Dá pra ver bem em cima dele. A secundária. Cor secundária. Eu vou pôr um fosco. Acho que preto mesmo. Fosco preto. Ah, legal, né? Branco. Rosa com branco. Gostei do branco. Legal. Suspensão. De competição. De competição. Ai, que lindo. Não, acho que ainda ficou bacana. Transmissão. De corrida. Turbo só pra gastar teu dinheiro de novo. Mais uma vez gastar... Hoje só gastei teu dinheiro nos turbos, viu? Tudo. Sempre. Todo dia. Hã? Hã? Ah, não tô eninto isso? Ah, tá. Tô brincando, galera. Pode gastar à vontade. Coisa de 47 milhões ainda. Sem comprando propriedades, galera. Tem que comprar todas as propriedades que tem pelo jogo aí. Eu sempre esqueço de comprar os negócios. Anota isso, Cortani. Diz. Loss Speed. Loss Speed. Loss Speed. Vai colocar Loss Speed, então. A cor da roda. A cor da roda. Poder branco. Roda branca, geada também. Patrô. Pneus personalizados. Patrô tá agregando valor ao gameplay. E a prova de bala. Prova de balas. Personalizado, ela colocou. É porque esse não tem vermelho. Porque esse não tem o vermelho. Ela gosta do Atomic, galera. Ela não gosta do vermelho. Funassa. Funassa. Fumaça branca. Já tá. Acabou. Terminei. Não tem nem película. Vai, só 11 itens. Só 11 itens. Não gostei desse Tani aí. Tu no Shop. Shop. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Colocou o cinto. E o seguro de vida tá feito? Principalmente o seguro de vida, Shop. É bom tá em dia e ter seguro de vida, filhão. Porque, uuuh. Mamãe não é mole. Tá, dá o controle. Dá o controle pro papi. Uhul. Era pra te dar uma volta no carro. Nós vamos dar uma volta. Vou te largar num lugar bom pra acelerar. Vamos lá, galera. Corre, velho. Especial 300 vídeos. O patrão que larga a patroa na estrada. O patrão que salva a patroa. Na avenida. Nós vamos lá pro parque eólico, patroa. E a câmera tá na nossa frente ainda. Quem é que foi o cara que colocou a câmera ali? Esse cara sou eu. É tu mesmo. Pior que assim. Vamos lá. Eu vou dar um ferro aqui, Shop, tá? Segura, neném. Segura. Espero que tu tenha... Não vai matar meu cachorro. Espero que o Shop tenha algum tipo de especial comum. Uva. Uuuh. Caramba. Como uva. Frolic. Frolic. Ixi, manhinha. Levantei um jipe ali. Eu abri a boca inteira. Quase que me mamou. Ah, carambola, velho. Não tô enxergando o mapa, meu. Mas que barbaridade. Mas que cinegravista amador, hein. Imagens de que é imagem feita por um cinegravista amador. Tá, vou entregar o controle pra ela. Tá, é só ir reto, meu. Só ir, vai. Vai, bora. Ainda bem que tu já chegou na velocidade máxima. Cheguei na velocidade máxima quase do carro dela. Ficou bom o rosinha, hein. Dei uma estragada ali. Eu acho que o Shop largou um presentinho no banco com essa velocidade toda aí, patrão. Shop largou um presentinho. Tá sentindo o cheiro? É bem, tu que vai limpar. Eu não vou limpar. Ah, vai ser tu. Tu que fez ele fazer. Pera aí que eu tenho um produto de limpeza bom aqui pra essas coisas do Shop, ó. Mister Musculo. Mister Musculo. Opa, aconteceu uma batida. Aconteceu. Aconteceu uma batida. Motoristas bêbados vieram pro seu da patroa, claro, sempre, né. Assim como pedras bêbadas. Ó, um bullet. Outro bullet. Ó, patroa com buzina. Pode ir reto, pode ir reto. Eu marquei no mapa, marquei tudo errado. Ai, não acredito que tu fez isso. Na verdade, eu marquei um ponto lá pra dentro, né. O Shop chorou, tu viu? Ah, ele tá com fome. Tadinho do Shop. Ai, ele tá aparecendo no vídeo. Ele deve tá com vergonha. Fazia tempos que eu não mostrava o Shop, galera. Vamos fazer num próximo vídeo que ele sabe sair pra caçar com ele. Sabia que se tu arrumar treta com as pessoas, dá um soco numa pessoa, o Shop ataca? Adoro esse cachorrinho. Atropela esse motoqueiro aí. Galera adora que eu atropele motoqueiros. Ui! Eu nem sei se vocês gostam, galera, mas eu adoro. Sabe, porque eles são muito vulneráveis. Ali tinha outro. Eu gosto de atropelar eles em câmera letra, patroa. Meu sonho, meu Deus. A patroa, a patroa, o sonho dela na vida real é pegar um carro e vir derrubando cone. Quando eu tenho cone aqui pro Porto Alegre, ela fala pra mim, vai, atropela. Né? E tu arrego. Eu arrego. Claro, né, eu vou atropelar cone. Você é preso, né, meu? O maluco é preso em Porto Alegre por atropelar cones. Maníaco do cone. Fazendo o desejo da sua namorada. Aperta o X aí, dá um cavalo de pó completo aí, que a galera vai enlouquecer. A galera vai pirar o cabeção. Uh! E eu também. E o Shop quase morreu. Tu conseguiu! Conseguiu! Nossa, aí o Shop vomitou na janela. Levanta o motoqueiro em câmera letra. Tu ainda não aprendeu a usar o especial, né, patroa? Fiquei apertar o... Deixa eu dar mais uma voltinha. Vou dar mais uma volta, galera. O controle tá comigo. Tu viu que agora ele tá com um... Um pratinho, assim, do lado. Vamos arrumar uma confusão com alguém, só pro Shop atacar. Sai, não. Coitadinho. Vamos. Vamos atrapalhar, vamos atrapalhar, vamos atrapalhar em câmera letra, ó. Ele quer se matar. É a moto da polícia, patroa. Acho que não foi uma boa ideia. Tu viu o que tu fez com o policial? Acho que não foi uma boa ideia. Tu matou um policial. A patroa matou um policial. Assassina de policiais. Hoje eu sofri muita assassina. Matei todo mundo na praia. Sai pra lá. Tô atrás de ti. Fuguinha três estrelas da patroa. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Cala da polícia aí na frente, ó. Opa! A patroa passou lisa pelos caras, velho. Nossa, galera, quando a patroa tá acelerando, sim, eu chego a grudar na cadeira aqui, ó. Foi o filme ontem, foi o filme. Nós vamos ver Need for Speed ontem, galera. Quem nos segue no Instagram viu nossa foto lá. Segue aí no Insta, meu. Nossa, cara, que soador que me deu. Brotou um pingo aqui na minha testa, velho. Calma, meu. Calma. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, sim. Não sei se vocês perceberam, mas o Shop parou de latir. O Shop tá morto do lado dela. Será que eu matei o Shop? Matou o Shop. Sobe o morrão aí e faz um salto, patrônico. Faz um salto, faz um salto. Foi uma boa ideia. Deu, 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 deu. Ela vai cair em pé, velho. Ela sempre cai em pé. Como, velho? Que mandinga que tu faz. Tô assistindo uma vela antes de gravar. Por que eu termino o vídeo por aqui, patroa? Antes de tu morrer. Acho que eu não vou morrer. Patroa, confiança. Esse carro ficou muito bom. Vamos fazer um carro-bomba. Talvez eu teria morrido. Espero que ela não tenha gritado ao ouvido de vocês, porque meu dinheiro no aparelhinho de surdez acabou. Ai, socorro! Espirito! Pelos poderes de Shop. Urra! Pelos poderes de Shop. Pelos poderes de Shop. Siga meus bolsos. Dá! Tu vai tocar bomba na polícia. Vamos tocar mais um salseiro nos caras aqui. Vai, guri. O Frank largou a bomba? Meu Deus, olha o meu carro. Largou mal pra caramba. Vamos morro acima, galera. Vamos. Vamos morro acima. Vamos morro acima. Vamos morrer. Ah, não. Eu falei morro acima, não é morrer acima. Eu subo o morrão e a patroa desce. E o helicóptero me mata. Ah, é. O Shop tá de língua de fora. Olha o Shop ali do lado. Não vai subir. A rosinha não vai subir, patroa. Como é que tu fez mal esse Tani? Vamos, rosinha! Vamos, rosinha! Ele não vai subir. Deixa eu descer. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu sou brasileiro, patroa. Sabe como é que é ser brasileiro, né? É ser trouxa. É não desistir nunca. Nossa, velho. Ele se trancou. Ele se trancou. Agora quem tá inquieta sou eu, Jesus. Calma, ele se trancou. Ele se trancou. Ah, ele não vai. Vamos descer, então. Larga de ré. Pra baixo todo santo ajuda. Uh, eu ouvi o Shop dando um chorinho. Será que ele vai cair em pé? Ihhh! Ó, aqui dentro ninguém vai nos ver, patroa. Eu que não. Aham. Nem na ponte. Como é que eu consegui fazer isso, meu? Tô de ré aqui. Ó. Ó, eu sou de ré. Tranquilão. Foi mal o Shop. Shop eu acho que já tá morto. Shop tá legal, Shop tá legal. Shop adora fortes emoções. Caramba, meu. Onde que eu tô indo, cara? Ai, tô aí. Ela na praia. Quem é que eu tô com aquela câmera ali, meu? Na praia. Quem é que eu tô com aquela câmera ali, meu? Praia de novo. É, nós na praia. É, nós. Ai, é nós nas ondas. É, na praia. Vamos morrer. É nós nas ondas. Aí, a pedra. De propósito, patroa. De propósito. Isso foi lindo. Vai 3 mil joinha, velho. Nada. Não tem ninguém. Patroto, Nando, espitão testando, meu. É. Ali, ó. Toma, latão. Nossa. Olha a água. Latão de concreto. Tá correndo nessa hora, mano? Não. Não corre nessa hora. Não faz bem pro coração. Vai passar nesse buraquinho? Não é nada. Arreguei. Ai, Shop, coitadinho. Vem embora com a mamãe. Gurizada. Terminar por aqui pra esse vídeo não ficar com tempão. Os policiais tão bombeando lá. Não chegaram na gente. Tão rodando o próprio eixo, olha. Esse foi um vídeo especial de... 300 vídeos. 300 vídeos. Tenho que agradecer muito vocês. O vídeo 1, 2, 3, os 100 vídeos, os 200 e agora os 300 vídeos. Se não tivesse vocês aí pra assistir, dá joinha, favoritar. Não teria por que ter o Speed Corp, né? Vocês sempre comentando, ajudando, dando dicas. Curtindo a série da patroa. Espero que tenham gostado desse vídeo com o Facecam aí. Convencer a patroa mesmo. Mas não se acostume, hein? Gurizada. Ferrari e o Ford GT40, tunado 100%. Vou deixar os links dos meus Tannis. Deixa aí o joinha pra patroa tirar a barba do Speed. Compartilha no Facebook, no Twitter. O que mais, patroa, que eles podem fazer? Tem joinha, não esqueçam. Vamos me ajudar. Favoritar. Vamos ajudar a patroa tirar a barba do Speed. Gurizada. Valeu demais por tudo, pelos comentários, por tudo, pelos 300 vídeos. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Forte abraço, galera. E eu vou largar o Calpanha-Mã já. Shop sabe nadar? Shop foi morto. Não foi, não. Ele nada, quer ver? O Shop foi morto. Matei o Shop. Forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.